E é bomba, porque saíram várias imagens com o CGI Inacabado de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura e tem Tobey Maguire sim, mas será que essas imagens são reais? É o que a gente vai saber agora, então fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e falta pouco em torno de 13 dias para a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e os vazamentos não param. Agora chega uma época que é muito complicada, que começa a surgir vazamento de tudo quanto é lado. Foi muito parecido com Spider-Man Home Home. A gente não sabe se realmente os vazamentos são reais, se os vazamentos são fakes, as coisas saíram realmente de controle. E quem disse que isso é problema meu? E tá rolando aí algumas imagens filmadas numa tela, provavelmente uma tela de cinema, com o CGI Inacabado de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Pode ser fake? Pode ser fake. Nada a ver, irmão. Realmente a gente vai tentar analisar aqui, tentar chegar a uma conclusão, mas também pode ser real. Agora é muito difícil realmente identificar o que é real ou o que é fake, até que alguém desminta, né? Não sei se vocês se lembram, muita coisa vazou de Spider-Man No Erron. Faz tempo. Muita coisa era fake, assim como muita coisa era real e tava no filme. Isso a gente só vai saber exatamente quando tiver no filme, né? Mas as imagens estão aqui. Mas antes eu quero saber a sua opinião, que é muito importante aqui pra esse canal. Será que o Tobey Maguire vai estar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Eu quero saber a tua opinião. Então comenta aqui. Tobey Maguire vai estar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Mas antes da gente falar e mostrar essas fotos todas, essas imagens aí, que são bombásticas, é uma bomba realmente. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like se você é novo por aqui. Se você encontrou esse vídeo através das recomendações, tem muito conteúdo aqui, sempre em primeira mão, trazendo todas as novidades do MCU e do nosso Cabeça de Teia. Então não se esquece de se inscrever pra acompanhar sempre todas as informações. Mas vamos lá, vamos falar sobre essas fotos aí, porque tem muita coisa realmente e coisas bombásticas. Aqui a gente tem uma imagem do Hulk, e esse seria o Hulk do Edward Norton, sim, daquele primeiro filme lá, o Incrível Hulk, de 2008, ao lado do Deadpool e ao lado também do Doutor Estranho. Realmente ali tá meio estranho, né? Não o Doutor Estranho que tá estranho, mas o Hulk tá estranho, o Deadpool tá um pouco estranho. Mas isso é bem normal quando tiram as imagens ali sem terminar o CGI. E aí, eles simplesmente são as primeiras imagens, as imagens originais, antes de ter todo o acabamento. E é isso que estão falando o pessoal que vazou, de que são as imagens antes do acabamento do filme. Então parece ser meio fake? Parece. Pode ser fake? Pode ser fake. Mas tem toda essa questão aí, que realmente podem ser imagens sem o acabamento. E já vazaram várias imagens sem acabamento. Tanto de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, Spider-Man no Enron, um monte de coisa que parecia ser meio estranho. Mas na verdade, faltava realmente acabamento. Eu não sei se vocês se lembram daquela cena lá do calabouço lá do Doutor Estranho, que apareciam todos os vilões e tava tudo muito fake, aparecia até o lagarto. Eu não vou achar essa foto aí, tá? Mas vocês devem se lembrar disso, dessa cena. Parecia muito fake, realmente. E agora também, é a mesma coisa. O Ultron Supremo, olha só isso. Quem é o Ultron Supremo? É aquele cara que apareceu lá em Warif, o grande vilão da primeira temporada de Warif, que era uma mistura ali do Visão com a tecnologia Ultron, que acabou se tornando mais poderoso que o Goku, andando por todo o multiverso lá e acabando com tudo, realmente, aquele exagero todo, né? Tá um pouco estranho, mas eu achei legal. O que que parece aí, realmente? Uma transição, porque a gente tem em 2D na animação de Warif, e aí, nesse caso, seria uma transição pra 3D, ainda não acabado. Então poderia ficar estranho assim, realmente, por isso. Segura essa aí, antes de vir o Toby, segura essa aí, porque essa aí é bomba, realmente, tá? Essa é muito bomba, porque seria o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage, atravessando um portal. Olha só que sensacional. Será que a gente vai ver, finalmente, o nosso Nicolas Cage voltando como motoqueiro fantasma? Toma do Nicolas Cagezinho. Não dá pra ver muito bem, né? Tem muito fogo ali, muita coisa desse tipo. Mas, pelo que falaram, é o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage. Esse aí é sensacional. E eu acho que pode, realmente, acontecer. Mas o que que mais importa, né? A gente sabe disso. É o Tom Cruise? Não, óbvio que não. Não é o Tom Cruise. O que realmente importa, o que mais importa, é óbvio, é o Tobey Maguire. Sim! E temos duas imagens do Tobey Maguire. Uma que ele aparece ali, meio que no escuro, sem a máscara. Olha, eu achei que parece. Tá bem parecido, tá bem bacana, né? É uma imagem escurecida. Normalmente, quando tu tira foto de uma tela de cinema, aparece desse jeito. Então, tá bem assim, realmente. Mas, também, tem um pessoal dizendo que parece muito com essa foto que eu vou botar aqui na tela agora. Que é uma imagem de Spider-Man no Erron, que pode ser reaproveitada. Eles podem ter feito um fake com essa imagem, ter trocado ali, né? Alguns detalhes ali da imagem. Isso é muito fácil de fazer. Ou eles podem ter reaproveitado essa imagem. Ou pode ser simplesmente muito parecida. Porque acontece. Spider-Man no Erron, eles aproveitaram imagens, por exemplo, do Lagarto. Por exemplo, do Homem-Areia. Que foram reaproveitados os seus filmes lá, do Sam Raimi e do Mark Webb, do Espetacular Homem-Aranha. Então, isso pode realmente acontecer também. Por último, uma imagem ali, que não tá muito nítida também, com muito fogo por trás ali. Que é uma imagem que mostra a máscara rasgada do Homem-Aranha. Muito parecido com os filmes do Sam Raimi. No final, ele sempre ficava com aquela máscara toda rasgada, né? E isso tá parecendo muito isso também, né? Pode ser que aconteça. Como é um filme do Sam Raimi, pode ser que tenha mais referências. Pode ser que Sam Raimi lote de referência lá, com o Tobey Maguire. Exatamente as mesmas referências que poderiam lembrar a primeira trilogia do Homem-Aranha. Então, eu acho que faz muito sentido que isso apareça no filme. Que o Tobey apareça e fique com a máscara toda rasgada, exatamente igual aos filmes do Sam Raimi lá. Então, isso pode ser uma grande referência e pode ser real. Mas agora a questão é, pode ser real ou pode não ser real? Olha, isso realmente a pessoa pode ter tirado uma foto lá. Dos sets de gravações, algum espião, alguma pessoa que tá vazando isso, né? Como eu já tinha dito. E simplesmente vazar isso sem o CGI terminado, né? Agora o filme já foi terminado, oficialmente já foi terminado. Mas essas fotos podem ter sido tiradas antes e vazadas agora. Então, pode ser real. Mas tem o contraponto, tem o outro lado da coisa, né? Simplesmente os caras podem fazer uma montagem. Não é difícil. Muita gente que entende disso. E não é uma montagem tão difícil nesse caso, tá? Tem muita gente que faz montagem com personagens em movimento, em CGI. Imagina só foto. Então, pode ser também um fake. Mas é muito difícil da gente realmente saber se é real ou fake. Até que surge alguém e desminta. Em Spider-Man No Erron, acabou acontecendo isso várias vezes. Começaram a sair fakes, vários fakes. E aí os caras surgiam. Ah, fui eu que fiz. Foi uma arte que eu fiz de brincadeira lá e vazou e tal. E isso acabou acontecendo muito, tá? Assim como pode ser realmente real. Mas a gente não sabe. Vamos ver, vamos esperar aí. Porque Doutor Estranho no Multiverso da Loucura daqui a 13 dias está chegando. E eu tenho certeza que você vai no cinema assistir esse filme. E a gente vai ter a comprovação se realmente vai estar todo mundo que está nessas fotos vazadas. Se essas imagens aí são reais ou se são fakes, né? Por enquanto não tem como a gente saber. Mas então tá, pessoal. Vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre o MCU e o nosso cabeça de teia. Até mais. E mais.